Olha gente, prossegue até a próxima sexta-feira a campanha de imunização contra a poliomielite e o sarampo. A cobertura vacinal no estado ainda não atingiu a meta. Há inclusive o registro de um caso de sarampo aqui na capital de um paciente que retornou recentemente de Manaus. Para trazer mais informações sobre o assunto, vamos agora conversar ao vivo com o Leonardo Barreto, que está com a gerente de imunização da Secretaria de Estado da Saúde. Fala, Léo. Muito boa tarde pra você. Como é que a Secretaria pretende alcançar essa meta estabelecida? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. A Secretaria de Estado da Saúde tem se utilizado de várias estratégias para tentar atingir o público-alvo. E além desse caso de sarampo registrado em Sergipe nesta semana, a gente já tem também sete óbitos de crianças, todas menores de cinco anos, registrados no Brasil. Foram sete óbitos já. Agora eu vou conversar com a gerente do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Sandra Lateles, porque esses dados têm preocupado as organizações de saúde. Não é isso, Sandra? É, boa tarde. Realmente há uma preocupação muito grande, tanto da Secretaria Estadual como das Secretarias Municipais. Estamos na última etapa da campanha, quer dizer, reta final. Sexta-feira, às 17 horas, a campanha está encerrando. E ainda temos muita criança a vacinar. Então, essa criança é a criança de um ano ao menor de cinco anos que deverá ser vacinada. Até o momento, nós só vacinamos 102 mil crianças. É pouco ainda. É pouco, porque a gente sabe que o sarampo está aí. O sarampo já chegou em Sergipe. O sarampo já chegou na nossa capital. E para ela se expandir para outros municípios é rápido. Então, precisamos imunizar nossas crianças. Então, estamos aqui no programa, né, fazendo um chamado, fazendo um chamado aos pais, né, que leve sua criança até sexta-feira à unidade de saúde para que ele seja vacinado. Tiago tem uma pergunta? Pois não, Tiago. Ô, Léo, é uma dúvida. Olha, eu, quando criança, tive sarampo. Acho que eu tinha uns cinco, seis anos. É preciso tomar essa dose de novo, de vacina de novo, ou eu já estou imunizado? Não. O Tiago está contando que ele já teve sarampo quando criança. Ele quer saber se quem já teve fica imunizado. Olha, Tiago, né, realmente a doença imuniza. Mas nós temos uma preocupação. Porque essas doenças se confundem muito, né, sarampo, rubeula, avaricela. Então, para que não seja vacinado, tem que ter realmente a certeza se foi o sarampo. Agora, a doença, sim, a doença deixa você imune. É uma dose apenas, Sandra? Quem tomou quando criança não precisa mais tomar agora, é isso? Não. Essa campanha, a gente está pegando esse público de um a menor de cinco anos em todo o país. Independente do estado vacinal desta criança, ela tem que tomar uma dose extra na campanha. E fora da campanha, a criança, né, quando é um adulto, um adolescente, nós temos que verificar a carteira de vacinação. E aí, o adulto menor de 30 anos tem que estar com duas doses. E de 30 a 49, uma dose de vacina. Só que a campanha é para a criança. A vacina de adulto, ela está disponível na rotina do serviço de saúde, em qualquer unidade de saúde. Tiago, tem mais uma pergunta. Pode ir lá. Ô, Léo, olha, nós estamos falando de uma doença que, por exemplo, está aqui, pelo menos em muitos anos no Brasil, estava erradicada. Doenças de 40 anos atrás, como o próprio sarampo, febre amarela. Existe alguma explicação plausível para o retorno dessas doenças hoje em dia? O Tiago está lembrando que tanto o sarampo quanto a poliomielite, né, o sarampo em si, né, era uma doença erradicada já no Brasil e agora tem retornado e com grande força. Tem alguma explicação para isso? Olha, e quanto a doença existe no mundo, né, é o caso da poli. Por que a gente está vacinando a criança contra a paralisia infantil? Porque existe ainda a paralisia infantil no mundo. E com a globalização, as pessoas se deslocam muito fácil de um país para o outro. Você vê, nosso sarampo agora, ele veio da Venezuela, né, ele teve uma entrada, né, no norte do nosso estado, as pessoas que vieram da Venezuela chegaram contaminadas no país. Então, chegou contaminado, encontrou pessoas sem vacinação, vai adoecer. Então, o importante é que todos estejam imunizados, porque se chegar alguém no nosso país, seja com sarampo, seja com paralisia infantil, e encontre a população vacinada, claro que esse vírus não vai acometer ninguém. O problema é que entrou e encontrou crianças e até adultos sem a vacina em dia. Então, precisamos vacinar. Por isso que estamos aqui fazendo esse chamado para essa reta final da campanha. Gente, o sarampo está aqui. Nós precisamos imunizar nossas crianças, né, para que a gente fique mais tranquila, né, com relação a essa doença. Vamos lá, só reforçar qual o público-alvo dessa campanha. A campanha, para vocês verem, deu início no dia 6, né, e aí ela encerra a sexta-feira, que é 31, para vacinar toda a criança de 1 a menor de 5 anos. Independente do estado vacinal dela, ela tem que tomar a vacina contra o sarampo e tem que tomar as duas gotinhas, para que ela fique livre realmente dessa doença. Muito obrigado, Sandala. Entrevista aí esclarecedora. Fica aí o alerta. Você que tem, na sua casa, uma criança dentro desse público-alvo, não deixe de deixá-la imunizada. Com você, Tiara. Obrigado, Léo. É isso mesmo, é uma questão de consciência, viu? Olha, e ainda falando sobre o sarampo, a secretária municipal de saúde de Aracaju, a Vanesca Barbosa, irá realizar uma coletiva de imprensa logo mais às 4 da tarde para falar sobre a suspeita de sarampo em um familiar do jornalista Vitor Amaral, que retornou de Manaus na semana passada. Durante a coletiva, o município divulgará as ações de bloqueio vacinal em todos que tiveram contato com a família do jornalista nos últimos dias. Entre elas, a abertura de uma unidade básica em horário estendido até às 8 da noite, hoje e amanhã, para efetuar a respectiva ação, tá bom?